Oi, tudo bom? No último vídeo a gente falou sobre tipos de bico, né? De válvula, de bomba, né? E nela eu mostrei aquela válvula que é aquela que serve pra todos os tipos, né? Que é só você colocar o biquinho e você consegue encher um pneu de válvula pressa ou tirada. Muito mágico, muito bom, né? Então, ó, o que era aquele bico que eu mostrei naquele vídeo? Era o bico pra cápsula de CO2, tá bom? Era essa válvula aqui. Essa aqui é uma rosqueada, isso aqui é uma cápsula de CO2. Criança aqui na loja não pode ver isso, que pergunta, o que é isso? Enfim, é uma cápsula de CO2. Você normalmente coloca isso aqui numa válvula, tá bom? Rosqueou. Libera aqui dentro, ela abre. Aí você pega, muitas delas hoje em dia tem esse regulador, essa trava, você coloca no seu bico e ele vai encher seu pneu, tá? É uma coisa muito mágica, né? Só que não é pra qualquer ocasião, normalmente você não vai, tipo, furou o pneu na rua aqui, na rua, e você tá, tipo... Não é pra ficar usando o cápsula de CO2, né, gente? Remenda, faz os negócios. Isso aqui são pra algumas situações muito específicas. Ou você pode também jogar tudo isso fora o tempo todo e rasgar dinheiro, pode fazer isso também, tá? O que é legal você saber sobre uma cápsula de CO2? Quando você for adquirir uma, você tem que ver, tipo, qual que é o peso dela, qual que é a medida dela. Tem uma variação de 10 gramas a... Normalmente 25 gramas, mas eu acho que eu já vi de 32 gramas, por exemplo, enfim. Existem essas diferenças de medidas e cada uma é feita pra um tipo de uso. Uma que eu uso bastante, assim, é de 16 gramas, que é pra aro 700 de speed, tá? Normalmente é 16 gramas. Aí tem algumas outras de mountain bike, 24, 25 gramas. Então, se você for adquirir um produto desse, é bom você dar uma olhada já e pesquisar direitinho pra aquele que se adequa ao seu tipo, ao seu... a sua roda, tá bom? Importante fazer isso. E outra é, normalmente esses bicos, eles podem ser com rosca ou sem. Então, se você tem uma válvula que é sem rosca, você compra o CO2 de rosca. Se for sem, sem. Então, fica esperto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, é só dar uma curtida. E se você tá gostando dos nossos vídeos, entrevistas e tutoriais, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente só vê um vídeo novo pra vocês.